Eeeh! Ixi Maria! Minha Nossa Senhora! É que a roça dele tá segurando, hein? Eeeh! Ixi! Aí empenou, hein? Ixi Maria! Meu Deus do céu! Ixi! Vai virar, pô! É doido, hein? É o rodo grau! É o rodo grau, hein? Eeeh! Olha a repasseira aqui, ó! Eeeh! Chegou um pouquinho atrasado, mas... Eeeh! 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 Ixi Maria! Vai virar com esse trator, caralho! Eeeh! Eeeh! Chegou um pouquinho atrasado, mas... O trator é esperando subir aí! Eeeh! 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 Eeeh!